A escola Ensina-me a Viver tem mais de 190 alunos na parte da manhã e 230 na parte da tarde. O recreio é dividido em dois, mas cerca de 100 alunos lancham ao mesmo tempo, mas a quantidade de cadeiras e mesas para todos não é suficiente. Nossa equipe buscou a Secretaria de Educação após reclamações de pais e alunos. Sobre a questão das mesas para refeitório, nós já estamos com um processo também em andamento para a compra dessas mesas. É o que a gente acha que é necessário mesmo, concordamos que é necessário que as escolas tenham mesas e cadeiras para o momento da refeição, para que eles não tenham comer na sala de aula, a gente já está fazendo essa aquisição, não só lá para a escola Ensina-me a Viver, mas para as demais escolas também. As reclamações não são apenas sobre a falta de lugar para o lanche dos alunos, mas também a falta de climatização nas salas. Em cada sala está instalado um ar-condicionado, porém ainda não funcionam por falta de gerador. É um compromisso do nosso prefeito de a gente climatizar as nossas escolas até o final desse ano, a quantidade desse final de ano e o próximo ano também. Então nós temos esse projeto, já climatizamos algumas, por exemplo, o Cristo Rei está sendo climatizado agora, a Escola Maria Paulina, o Margo Adói foi climatizada também, uma escola que é alocada, mas também nós colocamos essa obrigação para climatizar. Enfim, temos trabalhado e o Ensino-me a Viver é uma dessas que tem necessidade. É uma escola que durante um tempo, ela trabalhou com um projeto atendendo crianças especiais, só que agora ela está como uma escola regular e precisa sim de uma estrutura, precisa inclusive até, a gente vai estar na próxima reunião de pais, conversando com os pais, se vai até haver uma mudança no nome da escola, se eles concordam que há uma necessidade de mudança, porque é uma escola com uma roupagem nova agora e precisa sim de uma atenção, de uma fachada nova ali, um local que tenha uma visibilidade boa também. Então realmente a Escola Ensino-me a Viver precisa de uma estrutura boa e nós estamos trabalhando para poder ofertar isso para aqueles moradores, para aqueles alunos e servidores que trabalham lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL